Saio de casa, foi pra farra pra não pensar em mim Em mim Tá enganando esse papo de que não dá fim Tá enganando o coração dizendo que não é paixão E esse medo ali na solidão Pensando assim se quer saber um dia vai se arrepender E nos seus braços vai querer viver Tá querendo colo, colo, tá querendo boca a boca Tá querendo te amei que eu vou te deixar louco Tá querendo colo, colo, tá querendo boca a boca Tá querendo te amei que eu vou te deixar louco Saio de casa, foi pra farra pra não pensar em mim Em mim Tá enganando esse papo de que não dá fim Afim Tá enganando o coração dizendo que não é paixão E esse medo vai virar solidão Pensando assim se quer saber um dia vai se arrepender E nos seus braços vai querer viver Tá querendo colo, colo, tá querendo boca a boca Tá querendo te amei que eu vou te deixar louco Tá querendo te amei que eu vou te deixar louco Tá querendo colo, colo, tá querendo boca a boca Tá querendo te amei que eu vou te deixar louco Tá querendo colo, colo, tá querendo boca a boca Tá querendo te amiguinho, vem que eu vou te deixar voltar Amém.